O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu parcialmente o pedido da União para limitar a greve dos peritos médicos federais prevista para esta quarta-feira em todo o país. Pela decisão, a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, organizadora do movimento grevista, deve garantir o funcionamento das atividades de perícia médica, de análise inicial de benefícios e direitos previdenciários e assistenciais. Em 18 estados e no Distrito Federal, deverá ser mantido um percentual de 85% de peritos atuantes. E em 8 estados, o funcionamento do mesmo serviço deve ser mantido com 70% dos peritos. Segundo o ministro Og Fernandes, a adoção de percentuais diferentes para os dois grupos de estados levou em conta informações do governo sobre o tempo médio de espera para agendamento das perícias médicas. Sem entrar no mérito da legalidade ou não do movimento dos médicos, o ministro assinalou que o exercício do direito de greve deve observar a manutenção dos serviços essenciais e a paralisação das atividades médico-periciais pode colocar em perigo iminente a sobrevivência e a saúde da comunidade envolvida. O ministro fixou em R$ 500 mil o valor da multa diária para o caso de descumprimento da decisão.